O que você sempre quis saber sobre cozinha, mas tinha vergonha de perguntar Hoje estamos com mais uma receita festiva Isso é uma farofa de arroz Cada família tem sua receita, né? Pode fazer com arroz integral também, gente Aqui tem uma xícara de arroz cozido A gente só cozinhou com sal, porque a gente quis fazer A gente precisou fazer arroz pra essa receita Se tivesse o arroz do dia a dia feito com cebola, alho e tal, também servia Qualquer arroz serve Então aqui eu tenho 150 gramas de bacon, que eu piquei Mas vocês podem comprar em cubos Uma frigideira bem aquecida Aqui nessa receita, gente, entra um monte de coisa Entra uva passa, entra banana passa cortadinho Ah, não quer fazer com bacon? Outro dia eu fiz em casa sem bacon, ficou uma delícia Ah, outro dia eu fiz em casa, a base foi aquela farofa de amendoim E fiz com arroz integral Ela só não fica soltinha como essa, ela fica empelotadinha Fica gostosa, é claro que fica gostoso Porque com aquela farofa de amendoim, qualquer coisa fica gostosa Pra essa receita, pra farofa, pra arroz, assim, eu gosto de um bacon bem gordinho Que é pra a gordura do bacon ser absorvida pela farinha e pelo arroz Bacon douradinho Agora a gente entra com a cebola Aqui, o tamanho da cebola vai do gosto do freguês Eu cortei ela em cubinhos, mas eu cortei em cubinhos um pouco maiores do que eu costumo cortar Porque eu acho gostoso aqui sentir, não a cebola como um tempero, mas sim como um ingrediente E eu já vou colocar, junto com a cebola, eu já vou colocar aqui um pouquinho depois só o alho E aí, assim que a cebola começar a dourar, eu vou colocar a cenoura, a azeitona Já vou fritar a minha farinha e já vou colocar o arroz E no final a gente acerta sal e pimenta do reino Terminando de... não sei se vocês escutam De dar aquela douradinha no arroz Tem que tá tudo quente, o arroz tava frio A farinha fria, né? E tem que dar uma tostadinha no arroz pra ficar esse crocantinho É engraçado que eu acho que apesar da farofa de arroz ser arroz que é seco com a farofa que é seca Combina com um prato que é seco também, combina com assados Eu acho muito difícil acertar no sal de uma farofa A gente precisa ir experimentando pra ver se dá De sal já tá Eu não coloquei muito sal, gente A azeitona aqui eu vacilei Eu gosto dela cortar menorzinho Que diz, espalha mais o salzinho Da azeitona, da azeitona Outra coisa que combina bem aqui Ovo cozido, gente Pra mim farofa tem que ser crocante Ah, gente, uma das farofas que eu mais gosto do mundo É só bacon e farinha de mandioca Só É a clássica farofa da feijoada, né? Farofa pronta Quase pronta Aqui um cheiro verde Cebolinha, salsinha Que também acho que sempre combina Serve pra quebrar um pouco o assado também Então um verdinho pra quebrar O verdinho só no final Eu vou experimentar agora, claro, porque ninguém é de ferro Mas eu vou experimentar quando o outro prato ficar pronto Que é filé mignon suíno Recheado com alho poró, cebola e uva passa Se quiser cortar mais uma salsinha bem fininha Pra jogar por cima na hora de servir Também fica lindo E é isso Eu tô aqui Querendo uma banana pra comer junto Delícia Torradinho Farofa de arroz é muito gostoso Pra esquentar Você pode ou Na frigideira, assim Um pouco Dá pra esquentar no micro-ondas E dá pra esquentar no forno Claro, não pode ser um forno muito alto Mas dá pra esquentar no forno bom Que no forno ele vai ficar mais crocantinho Do que no micro-ondas Acompanhe as nossas outras receitas natalinas Sardela Farofa de arroz Filé mignon suíno recheado com alho poró e passas Chili vegano de cogumelos E pastieira de grano Imperdível, gente E também vem aí a receita de ano novo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Aí combina com uma coisa molhada Um ovo frito com a gema mole Só com essa farofinha aqui Já tá bom, né? Almoço do dia seguinte Não sobrou assado Mas sobrou arroz Aqui, gente Vai combinar Uma infinidade de coisas mesmo Qualquer legume Uma abobrinha raladinha Junto com a cenoura Vai cair super bem Ervilha Ervilha vai super bem O que vai super bem também Um pouquinho de cúrcuma Pra dar aquela amareladinha Fica lindo Milho vai bem Se eu puder fazer um pedido pra vocês Não usem milho em lata Cozinho Cozinho Duas espigas de milho Tebule Joguem aqui Passa na manteiga Tchau Tchau